e fala galera chegando aí para mais um webinário todas as quintas às 14 horas a gente vai ter umas mudanças aí de horário nas próximas semanas mas iniciando aí novamente a nossa trilha de webinários né lembrando a gente teve o webinário com de big data né com a driva a cinco semanas atrás depois nós tivemos um webinário com a rive falando de régua e seis engagement nós tivemos um webinário falando de funil em y na e a gente a gente tem hoje um webinário para falar de inbound e a gente vai seguir essa sequência para falar nas próximas semanas então dentro da trilha para falar de cs e vamos entrevistar nas próximas semanas o time de cs da própria pipe run e hoje a gente vai falar falar com o parceiro parceiraço nosso que é o time da la har e a gente tem o prazer de ter aí um convidado que conhece bastante do assunto para para nós para nos ajudar nesse tema de falar de inbound enquanto isso a galera que tá entrando aí pode colocar aí o nome qual que é a cidade e tal a gente sempre tem esse tempinho aqui para galera colocar aí na nos comentários né de qual cidade cidade tal então pode colocando aí de qual cidade ou Walter aí na galera aproveitar também para agradecer ao nosso time de marketing e o time de marketing lá ar que fez essa conexão aí que conseguiu acertar esse processo para que a gente esteja aqui hoje falando para todo mundo contar um pouquinho desse desse trabalho que a gente vem fazendo em conjunto também o Fabrício de Caxias cara tem gente de tudo quanto é cidade aí ó na Itabuna da Bahia tem galera de todo lugar do Brasil aí que vai assistir a gente hoje para falar sobre inbound marketing automação de de marketing tal que até parece um negócio meio comum hoje né para quem vem lá de trás de tempo já nessa área aí mas a gente sempre tem coisas novas e eu quero trazer então o meu amigo Bruno para ele se apresentar e contar um pouquinho e aí Bruno o que que nós vamos falar hoje opa tudo bem Fausto agradecer aí primeiramente né a o convite a essa parceria de sucesso hoje la rara e parpe run né a gente tem um tema muito bacana para falar um tema já discutido há um certo tempo né mas como você mesmo citou a gente sempre tem algo novo para falar a gente sempre tem um algo a mais para pontuar novidades mudanças e muita gente que por mais que conheça ainda não tá participando disso né ainda não tá passando pelo seu processo de transformação então acho que a ideia também dá um um pouco de auxílio para esse pessoal dar uns toques aí de como fazer essa transformação bom me apresentando um pouco também é para o pessoal né para me apresentar para a galera que tá que tá entrando aqui na live com a gente acompanhando aqui nosso webinário eu sou o Bruno eu tenho 24 anos tô aqui na la rar alguns meses né entrei esse ano já trabalho no meio já trabalho com estratégias de inbound marketing há quatro cinco anos mais ou menos anos então estou construindo minha carreira em cima dessa área em cima desse meio e vamos dividir um pouco de conhecimento aí hoje né Fausto vamos interagir com o pessoal massa Bruno beleza galera do marketing tá tá colocando aí tem gente de tudo que é lugar chegando aí cara para gente começar é aqui não tem muito lero lero a galera sabe eu fico aqui tomando meu chimarrãozinho fazendo as perguntas difíceis para os caras que são entrevistados nessa nessa série desse ano né a gente tem lá no site do Pipe Run uma área de de webinários e aí vocês encontram lá a série 2019 né onde é que a gente fez era uma série chamada série parcerias tem várias várias ações lá que eu dividia 100% do assunto com entrevistado a gente tem a série do ano passado né cara que foi uma série bem interessante no meio da pandemia e tal então é uma série de perguntas e respostas e a série desse ano a gente tá tá trazendo vários parceiros da Pipe Run entre agências consultorias e tal para gente para gente bater um papo sobre esses temas que são relacionados à máquina de vendas então a gente vai falar esse ano aqui de Inbound Outbound hoje com a Lahar nós vamos falar de automação de marketing e aí o Bruno já deu uma deixa aí que ele tem já né cinco anos aí de trabalho na área de automação o Bruno enquanto que tu compartilha a tela aí para gente já entrar eu vou dar um recadinho aqui para galera então pode te compartilhando a tela aí vamos lá é quem tiver perguntas pode colocar perguntas no comentário a gente já recebeu algumas perguntas também por e-mail então tem algumas perguntas aqui para o Bruno vamos ver se a gente responde todo mundo dentro desse tempo aí dos 30 45 minutos e aí a gente tem uns 15 minutos de de perguntas respostas lá no final como sempre nosso webinário tem uma área prática onde é que a gente entra um pouquinho na prática e sai do PPT e sai das perguntas é olhando para uma tela já prática mesmo nesse caso hoje com o próprio Lahar Beleza Bruno manda bala maravilha Fausto vamos lá bom então a ideia hoje né do que a gente trouxe aqui um pouco de conteúdo vou trabalhar em cima de alguns tópicos né primeiro entender por onde a gente deve começar para automatizar o todo o processo de marketing e vendas em cima das estratégias do Inbound o como fazer esse processo de automação o quando e também como ter um projeto eficiente em cima desse conceito de tudo que a gente está tratando a ideia é ir unindo esses processos para poder dar o apoio para o pessoal encontrar o caminho ideal para fazer a sua automatização no marketing e vendas então acho que o ponto inicial aqui de por onde começar automatizar eu acho que é importante quando a gente começa a falar de automatizar o processo de marketing e vendas é a gente entendeu a nossa relação com o cliente quando a gente fala do processo de compra então a jornada de compra do cliente é o ponto inicial é o ponto de partida para que a gente construa uma máquina uma automação de marketing vendas eficaz que realmente a gente está trabalhando com estratégias assertivas e aqui a gente traz um exemplo interessante para entender essas etapas da nossa da jornada de compra do nosso cliente é é fato que a jornada vem mudando muito o perfil do comprador hoje que tal no online que tá no meio b2b vem mudando muito rápido mas a gente tem um desenho bem interessante para se basear como a gente está trazendo aqui nessa lâmina que até já vai se encaixar muito bem com os processos do funil de marketing então a primeira etapa quando a gente começa a falar em jornada de compra o nosso possível cliente nosso lead ele tá num período de aprendizado e descoberta então ele vai ter toda uma compreensão uma análise ainda da necessidade dele de estar comprando o que a gente tem a ofertar de entender mais sobre o produto ou serviço que ele vai estar adquirindo e para isso para a gente conseguir atrair e chegar nele e encaixar realmente uma ação efetiva a gente vai trabalhar com estratégias de atração então como a gente está vendo aqui na parte do meio da nossa lâmina e isso dentro do nosso funil de marketing né a imagem de funil quando a gente a gente fala de marketing e vendas acho que já é bem comum para todo mundo a ideia é sempre afunilando conforme a gente vai aprofundando o processo então nessa primeira etapa nesse primeiro patamar a gente está falando de visitantes a gente está falando daquele pessoal que está navegando na internet ainda de uma maneira um pouco superficial vamos falar assim então por enquanto a gente está falando de conteúdo de ideias e aí a gente vai avançando para um ponto em que há realmente o reconhecimento do problema ou seja o nosso comprador ele já sabe que ele tem uma necessidade se torna um pouco mais latente para ele é um problema que precisa ser resolvido e nesse momento a gente já tem que ir se aproximando mais dele então a estratégia é converter é trazer ele para dentro do relacionamento então eu quero agora além de entregar algum conteúdo um pouco mais geral para ele começar a gente começar a interagir diretamente falar tete a tete com ele e aí a gente começa a chamar ele de lead porque agora ele já está interagindo com a nossa empresa ele já tem um relacionamento ele recebe conteúdo a gente tem uma troca de informações um pouco maior no momento que ele avança um pouco mais nesse processo de compra dele onde ele começa a considerar a solução ou seja o que vai resolver esse problema que foi reconhecido anteriormente a gente precisa se relacionar trocar cada vez mais informação eu já tenho o dado dele eu já sei quem ele é então a partir de agora eu tenho que me relacionar com o conteúdo mais assertivo com o conteúdo cada vez mais rico e mais objetivo falando sobre a minha oferta e sobre como eu resolvo esse tipo de problema como a minha solução realmente é solução e aí a gente começa a falar de oportunidades de venda então a gente já está aquecendo é um termo que também é muito usado quando a gente começa a falar de marketing e vendas que é esse nível de temperatura então o nosso visitante começa lá no estágio frio e vai aquecendo ficando morno quente até realmente ficar na temperatura máxima em que a gente fecha ele se torna cliente essa relação esquenta de verdade e ele se torna cliente da empresa que é o ponto final a decisão de compra onde ele escolheu a ferramenta e realmente a gente vai ter a ação final que é vender e aí a gente está começando a tratar clientes é lógico que quando a gente trabalha com soluções de receita recorrente enfim, vários tipos de produtos ou serviços a gente pode ter uma retroalimentação desse funil onde é um novo processo de compra recorrente então esse funil ele pode ter essas variações mas numa visão bem geral esse é o processo mais completo de compra onde a gente tem que começar a entender para agora começar a automatizar esses processos a gente falou de entregar conteúdo de começar a converter esse lead para dentro da minha empresa para dentro da minha rede de contatos em começar a relacionar ele trocando informação mandando conteúdo e realmente fechar vendo então esses são processos que para a gente conseguir trabalhar em massa eu preciso de automação eu não consigo fazer isso manualmente um a um ficar vasculhando entregando conteúdo salvando e meio na mão encaminhando um fluxo de conteúdo manualmente e aí a gente começa a gente começa a enxergar a necessidade de automatizar esse é o ponto inicial eu enxergo para toda essa jornada que a gente está falando e aqui vem um ponto muito importante né nem todos os leads estão dispostos a comprar nesse momento ou seja agora pessoal não é todo mundo que está pronto para comprar aquilo que você tem para vender e isso é uma ideia que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça porque senão a gente vai ter expectativas porque senão a gente vai ter expectativas um pouco desequilibradas com a realidade então essa pirâmide que está lá presente no The Ultimate Sales Machine o livro do Chat Holmes é muito interessante para a gente entender esse momento a gente falou ali antes sobre a jornada de compra a gente tem que entender também isso em quantos por cento a gente vai ter do público geral dentro de cada patamar daquela jornada então por exemplo hoje 3% dos os leads estão prontos para comprar agora o que você tem para oferecer o teu produto ou serviço então a gente percebe consegue ver que a menor parte assim muito claro da nossa pirâmide aqui do universo de compradores 7% está disposto a ouvir então ele não está ainda naquele ponto realmente de decisão de compra mas ele entende que ele tem um problema que ele precisa de uma solução para isso e ele está aberto a considerar as opções então ele vai te ouvir ele vai agendar ali uma reunião uma cal para entender mais sobre a sua oferta 30% nem está pensando nisso ou seja eles não estão bem perto do processo de comprar não passou pela cabeça outros 30% não acha que tem interesse sobre esse assunto e aqui um outro ponto super importante mas 30% tem certeza que não está nem um pouco interessado então olha só 90% do público em geral não está muito perto de um processo de compra ou seja eles estão do meio para o topo do funil a gente começa a ver eles com uma temperatura mais baixa e por isso tem que ter uma visão bem clara desse desenho do pipe do funil para saber o momento certo de cada contato se ele é visitante se ele é lead se ele é oportunidade para conseguir entregar o conteúdo correto e como a gente está vendo aqui o percentual que está lá embaixo ele é relativamente baixo né então a gente tem 10% do público em geral em abertura para análise das opções de solução e momento de compra então para a gente transformar isso em um número bacana para a gente bater meta para a gente conseguir ter uma rampagem no crescimento da nossa empresa a gente tem que trabalhar com volume de contatos bacana e um volume de contatos com qualidade e mais uma vez para a gente trabalhar com volume e com qualidade a gente precisa de automação a gente precisa sair do papel e caneta sair do processo muito manual de um processo muito travado para chegar em algo mais automatizado e inteligente esse é o grande ponto e aí a gente começa a enxergar um pouco mais sobre as etapas ver uma automação de marketing funcionando que é basicamente o que eu trago aqui para vocês então aqui a gente vai ver um exemplo uma história ideal né o caminho ideal do cliente desde lá do princípio quando ele ainda é visitante até o ponto final em que ele se torna o nosso cliente onde a gente fechou uma venda e aí a gente consegue enxergar os quatro as quatro etapas do inbound marketing do marketing digital que a gente está falando então quando a gente começa lá no início com os visitantes a gente começa com conteúdo né a gente começa com blog post com tráfego de mídias sociais a gente vai ter postagem em facebook em outras redes sociais em conteúdo porque nesse momento a gente está numa fase de atração eu preciso entregar algo que seja relevante para o meu público que ele tem interesse e se aprofundando um pouco mais né falta para ir interagindo um pouco mais com o universo da nossa empresa da nossa oferta para ele então aí a gente vai trabalhar com integrações com a própria estrutura do site com SEO com a própria ferramenta como por exemplo WordPress que está exemplificado aqui com as postagens em redes sociais para começar a trazer ele mais para perto da gente esse visitante Bruno podemos começar a fazer as perguntas aí cara já chegou numa parte que eu gosto muito eu adoro montar os fluxos desses aí e entender as jornadas do cliente tem uma pergunta aqui ó pergunta que veio do nosso time né opa pergunta assim é difícil de não responder para essa galera aí né quando tu falou no na etapa anterior na tela anterior de 3% realmente está interessado e tal esse cara é o cara que vai converter direto e já vai ouvir e tal e tem uma tem uma percentual de 7% que vai ouvir a gente no nosso dia a dia a gente a gente enxerga isso né na conversão ali e tal mas um passo antes ainda quando a gente tá aí no WordPress e tal é o cara tá lá lendo o blog tá fazendo a primeira visita e tal a gente vê que o marketing né tá tá levando ali meio por cento um por cento dos visitantes a virarem leads então quando o cara tá lá no site no blog e tal é em torno de meio por cento um por cento vai virar lead isso é uma boa métrica hoje hoje é muito relativo isso é um número que a gente tem sempre que analisar caso a caso né é importante também a gente ter medidas realmente e que a ferramenta nos traga essa medida então é algo que a gente pode começar a olhar para aumentar né sem dúvida acho que o foco é sempre aumentar essa conversão cada vez mais porque a gente precisa fazer com que o topo do nosso funil cresça para que a base tenha um percentual legal em cima desse volume geral e é para isso que a gente vai tendo aí ferramentas para medir isso né configurar o TM toda essa parte de origem do lead para a gente entender esse tráfego mas é um número que a gente consegue melhorando né como tu falou de UTM aí cara já vai para a segunda pergunta então aquela taxa de meio por cento do time tá tudo certo meio por cento por cento das visitas se tornarem leads tá tudo certo a grande sacada é tu conseguir então trazer a quantidade de pessoas para visitarem o site que vai gerar o número de leads que tu precisa com essa taxa então o cálculo é sempre ao contrário né primeiro é quanto que eu preciso para depois trazer o volume de conteúdo mas legal quando tu falou em Wordpress e falou em UTM já te veio aqui a segunda pergunta que veio do Marcelo de São Paulo aqui e o Marcelo perguntou assim cara quando eu uso o Wordpress eu consigo gravar as UTMs das minhas campanhas de ads então assim para quem está ouvindo aí primeiro o que que é UTM né e o que que é gravar saber esse controle de UTMs aí nesse ponto do Wordpress aí perfeito é a UTM basicamente trazendo isso numa visão bem bem clara e bem simplificada é uma marca onde você vai saber realmente a origem né fazer essa medição do tráfego desde lá do início para no final você ter esse rastreio saber de onde veio né como que está trafegando como que chegou esse lead para gente na Lahara é possível sim a gente ter isso delimitado a gente conseguir medir essas fontes de tráfego né a gente tem toda a integração com o Analytics você vai poder a gente consegue apoiar os nossos parceiros clientes a configurar devidamente até mesmo dentro da integração com o Wordpress toda a identificação das campanhas dos ads que a gente está fazendo para medir isso lá no final para ter essa métrica de resultado contínuo em tempo real também então sim a gente tem esse acompanhamento é a UTM vai ser basicamente esse indicador lá da origem lá da primeira etapa da atração de onde estão vindo quais são as minhas postagens nos ambientes que estão as páginas que estão gerando esses leads para gente legal então respondido aí para o Marcelo de São Paulo sobre a UTM então eu sempre gosto de exemplificar que UTM é aquela URL gigantona cheia de regrinhas técnicas ali que a gente não sabe nem o que ela está fazendo né mas fica aquele negócio gigante e tal então consigo com as UTM saber assim que o anúncio feito no Ads para Google para Facebook para não sei cada lugar onde é que a gente vai fazer os anúncios aí consigo trazer fazer pela UTM saber qual que qual é o criativo né desse anúncio qual que é a palavra chave que foi buscada né então ter uma o controle inicial da origem do leads pelo clique num anúncio legal aí eu vou para outra pergunta aqui cara né Marcela do Rio de Janeiro ela mandou assim que ela usa já as UTMs e tal já tem o controle de UTMs e a dúvida dela era assim para controlar as origens dos leads né controlar as origens dos leads ela tinha uma dúvida se a regra principal é se é a first conversion ou seja a primeira vez que o lead entrou na empresa entrou num site entrou em alguma coisa fez a primeira conversão é essa que vale então no caso dela diz que tem um fluxo de 180 dias entre o cara virar lead até ele virar um mql e for para o time de pré-vendas então nessa linha aí o que que é a origem primária é a first ou a last para o cara virar mql perfeito aí são pontos importantes para digitalizar né acabam tendo muitas possibilidades quando a gente fala de métricas para se analisar isso a gente pode trabalhar com essa first conversa né com esse primeiro ponto de atenção onde a gente consegue ter realmente uma origem bem orgânica bem pura lá atrás nessa primeira interação como também uma última que pode ter sido realmente o ponto decisivo para essa essa conversão em oportunidade em mql realmente resultado para venda então é algo que a gente pode trabalhar com essas diversas possibilidades tanto no final quanto no começo é bem relativo é bem relativo a gente trabalhar com isso mas eu diria que você pode trabalhar com a conversão final também que vai te trazer um indicativo realmente do ponto de virada onde ele se tornou ali ou a nossa oportunidade a nossa venda nos clientes legal legal estresse da três pontos então já tratados né taxa de conversão de conversão do site as o tms e o controle de origem last e força ou seja a primeira conversão aqui no pai por um a gente usa como regra primeira conversão porque depois da primeira conversão que ele já se tornou lead a gente entende que todo o resto já faz parte do processo então o meia foi a força conversa para a gente a gente é a é a origem real do lead né onde nasceu realmente é aquela conversão mais pura né é a primeira né primeira vez da onde veio o cadastro do nome e o e-mail dessa pessoa beleza seguindo aí teu fluxo perfeito então falamos um pouquinho aqui da atração entendemos um pouco de como a gente vai começar a identificar esse lead lá no início né esse visitante ainda e já começou também temos aí um gancho para falar sobre a conversão né falamos aí sobre first conversion last conversion então aqui a gente começa a ter a interação com a primeira conversão então a gente vai trabalhar com formulários externos landing pages que vão estar se comunicando desde o nosso conteúdo lá inicial é pop-ups para aí a gente começar a trazer esse contato para dentro e é onde ele se torna lead então por meio de ferramentas como a la hardware você vai conseguir estruturar é esses formulários com as informações que são relevantes isso é um ponto importante é delimitar aqui o que é importante para que você tenha é o dado real desse lead para o teu negócio o que é mais relevante de contato desse lead para a gente trazê-lo para dentro da base e começar a interagir então é aí que você estrutura tecnicamente esse processo da conversão atenção e aí trazendo para dentro e começar a relacionar então no relacionamento a gente vai ter algumas possibilidades e um ponto importantíssimo quando a gente começa a falar de relacionamento é poder segmentar essa base de contatos então essa base aí ela vai aumentando ela vai sendo bem diversificada e a ideia é poder direcionar seccionar bem o conteúdo e a forma de comunicação que a gente vai ter com cada segmentação de contatos então é poder criar listas segmentadas com critérios bem dinâmicos para entregar o melhor conteúdo para aquele público-alvo exatamente para aquele nicho de contato que a gente está falando legal o Bruno vou aproveitar aqui cortar e botar mais uma pergunta aqui para ser bem prático aqui fazer esse bate bola é o Carlos aí de Floripa está perguntando assim que ele ele acha ele acha muito chato aqueles pop-up que estavam a tela inteira e tal obrigando o cara a fazer uma ação ali e nem às vezes nem é na saída de página como é que vocês entendem ser a melhor prática para usar os outros pop-ups aí na na Larrar é lógico que tem que ter realmente boas práticas para ter uma usabilidade legal e não acabar com o UX né do teu website né não não acabar com essa experiência de interação do teu visitante porque realmente isso começa a pesar negativamente então a ideia é trabalhar com algo bem clean algo de fácil ação então o cara quer tirar isso da frente isso tem que ser rápido tem que ser fácil tem que ser simples para não gerar esse tipo de desconforto esse atrito já de início né isso pode quebrar bem a conversão de contatos então o pop-up tem que ser algo super amigável tem que ser algo realmente que vai ser ali uma chamada propícia para que a gente tem essa conversão e não um empecilho não uma uma telona que vai fechar todo o conteúdo do site vai atrapalhar essa experiência de acesso do usuário então a gente nossa equipe de CS é os nossos especialistas sempre dão um acompanhamento bem legal para os nossos clientes parceiros direcionamento para fazer para o uso desse tipo de ferramenta e o Eduardo lá de Minas Gerais ele mandou uma pergunta aqui é qual 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 a melhor prática de fazer com que a automação use o push e o SMS que ele disse que teve muita dificuldade agora com com a queda do do Facebook Instagram e tal que ele ele ficou ele teve dificuldade lá na na área dele lá no produto e tal na área de conversão que é ele trabalha em pré-vendas lá de outbound então assim push e SMS com quando que a gente usa isso dentro do projeto de automação perfeito são opções extremamente interessantes para a gente começar a relacionar né quando a gente fala de relacionamento de entrega de conteúdo realmente nessa terceira etapa do inbound marketing da automação de marketing muito fala-se só em e-mail e em formas mais tradicionais mas hoje essas opções vêm para abrir um pouco mais o leque né então o app push message para quem não conhece muito bem além daquela notificação é push que cai no navegador para gente onde a gente consegue entregar conteúdo também o SMS né é bem claro né a gente vai receber isso direto no celular são opções bem interessantes que fogem um pouquinho de um padrão muito pré-estabelecido então isso acaba sendo uma interação bem legal que a gente consegue ter com o nosso lead para qualificação para ir aprofundando um pouco mais o relacionamento de uma maneira um pouquinho mais diferente um pouco fugindo do padrão avançando um pouquinho mais em estratégias diferenciadas então é realmente bem interessante você encaixar isso nesse momento você pode ter paralelamente a entrega de e-mail marketing então dá para ser algo diversificado eu entregar além do e-mail entregar o SMS entregar o push e na hora da gente montar o fluxo da entrega de conteúdo do relacionamento da automação de cada caso identificar dentro da tua oferta da forma da segmentação que você está tratando o melhor ponto para inserir esse tipo de de touch esse tipo de relacionamento com o nosso lead então são opções viáveis muito interessantes que o gelarhar traz aí como opção para os nossos clientes para ter uma interação diferenciada legal vi aqui também ó é da Marília lá de Goiás na Marília tá Marília tá perguntando se é daria para fazer na lá no fluxo de automação um gatilho para ativar a ferramenta dela de HSM do WhatsApp então você tem tem como usar no meio do fluxo aí alguma interação alguma coisa que a gente possa chamar um webhook chamar uma ferramenta externa e ativar aquelas mensagens de WhatsApp oficiais é claro não é o HSM aquela mensagem ativa que o que o produtor pode enviar para o destinatário Perfeito uma pergunta super interessante essa Fausto porque hoje dentro do nosso fluxo de automação é muito tranquilo você colocar sim um gatilho ali para enviar para uma URL externa para a gente adicionar um webhook uma integração e hoje quando a gente fala de integrações a gente abre um leque gigantesco de opções para poder engatilhar a informação para N ferramentas incluindo sim aí a API de integração com o WhatsApp se a gente tiver essa comunicação para poder mandar a informação então hoje é bem ampla uma das opções que mais abre alternativas dentro do nosso fluxo de automação que é o disparo para integrações Legal vi aqui a pergunta do Vinícius se envia o webhook eu acho que está respondido aí para o Vinícius aliás o Vinícius é diretor da DT interior de São Paulo uma das melhores ferramentas aí para captura de leads na no ambiente físico né loja hotéis e tal então ele tem os hotspots né bem legal lá DT bacana é outra pergunta aqui cara que ficou ah não essa aqui é pedir para mim deixar uma dica aqui é como é que a gente manda o negócio da SMS é o pai por um ele tem como base quem já fez algum um trial no pai por um conhece lá como é que é o nosso processo então a gente tem um processo que converteu colocou o telefone lá a gente manda um SMS e dentro desse SMS a gente manda o link do web WhatsApp então para pessoa já converter e fazer o opt-in no WhatsApp então para quem ainda não conhece o nosso trial e tal esse é um dos gatilhos que a gente usa e esse gatilho é feito no momento da conversão é lá no trial então converteu no trial caiu no no funil a gente dispara SMS com o link do WhatsApp então esse aí é mais uma dica do que do que uma pergunta aqui do nosso time beleza seguindo aí Bruno maravilha Fausto então a partir do momento que a gente tá se relacionando mais com esse lead a gente vai tendo inclusive outras conversões que podem ir acontecendo até a gente realmente ter um momento em que ele vai pingar para a etapa de venda onde ele vai se tornar uma oportunidade aí para isso a gente pode trabalhar com o lead scoring por exemplo é uma ferramenta extremamente interessante para a gente poder direcionar o nosso público-alvo então a nossa persona quais são as nossas prioridades ou seja quais são as informações as variáveis dentro de todas as informações que eu tenho do meu lead que tornam ele um lead A B C D para aí sim a gente poder classificar eles então essas interações que a gente teve com o tom pontos né o perfil dele se ele é por exemplo o CEO da empresa se ele é um assistente cliente comercial enfim todas essas informações podem contar pontos e podem ser critérios para gente fazer essa classificação e até mesmo ativar né direcionar uma integração já engatilhando para o CRM por exemplo né caindo já no Pipe Run para gente começar uma ação direta isso em um exemplo mas são várias possibilidades que que se criam que a gente pode adotar nesse momento porque a gente vai trazer os vários leads que estão mais prontos aqueles 7% que já estão ali no momento de ouvir o que você tem para falar e chegar naquele 3% que vai estar pronto para comprar então esse é o esse é o momento em que a gente a praticamente vai terminando o trabalho na automação do marketing entrando a automação da venda em si onde a a gente faz essa conexão entre larrar e Pipe Run para se conectar realmente as ferramentas e a informação transitar com todo esse histórico com todo esse universo de situações que aconteceram desde aquela primeira conversão lá atrás e aí obviamente que entram já as métricas relatórios análises todo o mapeamento das origens das conversões do tráfego então é nesse momento que vai concluindo a parte da automação do marketing em todo o processo de marketing e vendas então passando disso o ponto que é bem interessante para a gente entender os princípios das estratégias de conteúdo digital então a gente falou aqui de muitas estratégias de muitos passos que a gente vai fazendo para a construção da nossa automação de marketing e vendas mas aqui tem algum tem cinco tópicos que são bem interessantes que eu destaquei para a gente se basear e tem realmente uma estratégia diferenciada e conseguir trazer resultados diferenciados primeiro é transformar a marca em uma fonte de conhecimento relevante então o conteúdo que você vai gerar tem que ser relevante tem que ser um conteúdo diferenciado não adianta a gente trabalhar com uma coisa extremamente repetitiva e muito maçante e muito neutra a gente tem que trabalhar com um conteúdo que vai se destacar para que a gente tenha relevância e que o nosso objetivo realmente seja trazer conteúdo para agregar lá para o nosso visitante para o nosso lead também entender o público entender o que o público está procurando de informação ter esse acompanhamento então é analisar os treinos do google entender certinho o que o meu público tem interesse não adianta a gente falar muito sobre uma coisa que ninguém procura sobre um tema que não tem não tem relevância no meio né e o ponto é ninguém está preocupado diretamente com a sua empresa o que eles estão preocupados é basicamente com seus próprios problemas então você tem que trazer a solução para o seu problema para o problema do teu cliente do teu potencial cliente né não só ficar falando muito é engrandecendo ali os feitos que você já teve o ponto é vamos apresentar solução vamos falar de solução falar como eu resolvo o teu problema então é ser objetivo nessa etapa e oferecer as informações e conteúdos que o seu cliente precisa então é ser claro como você já entendeu a jornada de compra do cliente é saber que tipo de informação você tem que entregar em cada etapa isso entra por exemplo na parte de segmentação de contatos funil de venda e automação de marketing dentro da plataforma porque a partir do momento que eu sei em que momento em que etapa do funil o meu contato tá eu vou conseguir segmentar ele e criar o conteúdo exato montar os templates de e-mail sms do push message para atingir exatamente no momento que ele está do funil e construir um relacionamento de confiança e autoridade então quando você mostra profissionalismo mostra confiança mostra realmente que você é totalmente especialista naquilo que você tá falando no que você tá vendendo isso vai criando um relacionamento muito positivo isso vai gerar indicações isso vai gerar uma fidelização desse teu cliente então é um ponto muito importante para a gente ter uma um projeto toda estratégia de conteúdo digital bem assertivas legal a galera tá me tá me fazendo uma pergunta aqui é ainda sobre o fluxo naquela página anterior lá eu sei que tu vai entrar na prática e tal mas eu vou antecipar uma pergunta aqui é da galera que é do Vinícius lá da Singu é que a ferramenta de de chat parceiro do Pipe Run lá em Santa Catarina né então a galera lá de Floripa tá em peso aí o Fabiano o Fabiano que tá mandando parabéns aí é teu time tá perguntando aí Fabiano valeu é o Alexandre também lá lá da Sônica né de Blumenau também parceiro obrigado pela presença aí cara pergunta a pergunta da galera ali é o seguinte é eu posso fazer um formulário de conversão usando o botão WhatsApp Pipe Run é o WhatsApp tem o Pipe Run tem um criador gerador de botão WhatsApp e posso mandar o lead de direto para dentro do do marketing usando essa automação certo perfeito então seria a gente trazer por meio desse botão WhatsApp para dentro da Larrar para fazer essa conversão certo isto Perfeito basicamente então a gente tem que configurar certinho esse formulário né a nossa equipe consegue apoiar o lead nessa configuração para a gente ter essa integração de entrada né são várias possibilidades de entrada de contatos para dentro do marketing para dentro da automação com a Larrar mas a gente trazer tendo as informações tendo formulário por meio da integração já trazer para dentro então hoje a troca de informações que a gente tem entre Larrar e Pipe Run realmente é uma troca de duas vias né então a gente consegue interagir sim legal aí então responder lá para o Vinícius botão WhatsApp Pipe Run no site manda para o Larrar cria oportunidade dentro do funil de pré-vendas no Pipe Run e ainda direciona para o single que é a ferramenta de chat legal essa ideia aí do botãozinho de WhatsApp é legal é a mesma é a mesma ideia utilizada pelo Alexandre lá na Sônica né faz a mesma situação com as mesmas ferramentas também né que a ferramenta de site lá legal é respondido então botão do WhatsApp respondido do SMS melhor prática respondido sobre a parte de pop-ups UTMs first call na origem taxa de conversão cara praticamente as perguntas que vieram online respondemos todas essas perguntas vamos lá para a parte prática então com certeza vamos lá então só citando rapidamente aqui a ideia da gente tem métricas né para ir acompanhando todas essas etapas é o que a gente vai ver um pouquinho na parte prática também então pessoal só lembrando que são métricas diferentes que a gente tem que ter a nível operacional tático estratégico seja de conversões de visitantes enfim tudo isso é importante que a gente tem indicadores para medir bem os resultados que a gente precisa obter em cada etapa e a pergunta é né que nos leva uma visão prática como e quando fazer o processo de automação do marketing e vendas né como entendendo as estratégias conhecendo exatamente o teu público foi um pouco do que a gente já foi falando né definir os processos que a gente quer realizar então a gente citou até vários processos e agora é o ponto chave encontrando a ferramenta que auxilia no processo e aí onde a gente entra la har e crm para resolver totalmente a nossa automação de marketing e vendas então vamos ver isso na prática né falando então um pouquinho de prática já até preparei um ambiente aqui prático para gente enxergar algumas informações então vocês já estão vendo o layout da la har tá pessoal então aqui a gente consegue ver um pouquinho da dash inicial quando a gente acessa a plataforma né visualizar indicadores de funil do marketing né entender certinho os indicadores já com comparativo mês a mês bacana também enxergar um pouquinho sobre a própria automação do marketing em si então até deixei separado aqui para gente um fluxo já está montado para vocês verem como é um processo bem prático bem dinâmico porém vai nas necessidades exatas ali de interação que a gente vai tendo com os leads a gente configura uma condição de entrada ou seja como que esse pessoal vai entrar nesse fluxo e aí configura as ações que eu quero que sejam realizadas e aí tem várias possibilidades como a gente citou né de ativar uma enviar para uma url externa para uma integração disparar um conteúdo por e-mail por sms para um push enfim são possibilidades que a gente vai tendo por meio aqui da ferramenta e as landing pages também um outro exemplo de ponto muito importante sobre a plataforma poder criar modelar as nossas landing pages com os formulários com as informações que são relevantes para gente entregando aqui um conteúdo com layout bacana um layout bem bem definido tá então hoje são pontos aqui a interessantíssimos da gente modelar dentro da ferramenta então a la har vai te fornecer todos os processos para gente gerar os leads então os formulários landing pages pop-ups a modelagem desses formulários com campos personalizados para aquilo que é importante para você criar as automações de marketing como a gente viu aqui poder fazer as campanhas via e-mail sms push fazer todo um trabalho em cima dessa base de leads segmentando trabalhando com lead scoring trabalhando com lead tracking e medir resultados né como a gente tá vendo aqui por exemplo resultados do funil é resultado de crescimento de base de contato das nossas fontes de tráfego da entrega das nossas automações né dos nossos fluxos de automação que a gente tá tendo de percentual de entrega o que a gente tá tendo de interação realmente é e assim conseguir fazer toda a rede de conexões para gente ter uma automação completa com automação de marketing e crm para ir sim fazer um processo comercial ideal certo bom fausto acho que aqui a gente conseguiu ter uma visão um pouco geral né sobre o que a plataforma tem de principais pontos né a larar tem uma infinidade de possibilidades não tem muita coisa bacana e até por isso que eu convido vocês pessoal a para conhecer um pouquinho mais conhecer a um pouco mais sobre a plataforma a gente tem hoje uma parceria muito bacana com o pai por um em que a gente oferece traio né tanto lá ar quanto pai por um tem um ambiente de testes tem um um trial onde você consegue interagir e experimentar todas as opções todos os recursos das plataformas então a gente deixou aqui alguns links que eu vou já trazer na tela para vocês mostrando direcionando já direto para o cadastro tanto no nosso trial trial don't pipe run e também a nossa oferta conjunta né fausto legal cara vamos para as perguntinhas aí o Renê tá perguntando aí sobre integração larar pipe run essa posso responder eu né com certeza eu sou usuário nesse caso né então geração do lead no larar já na automação tu escolhe dentro da automação para qual funil para qual canal de vendas tu vai utilizar se vai mandar para o funil de pré-vendas se que foi feito uma campanha de escort vai mandar aquele lead para um funil de de BDR se é uma levantada de mão no marketing norm clássico né do inbound clássico daqueles 10% lá né dos 3 mais 7 que já quero falar com alguém já manda direto para o funil do do SDR para fazer o agendamento ou direto para o vendedor em site seios e para quem acha para quem usa a opção do do field seios também entra no pipe run no funil de distribuição separa lá por cidade ou micro região e distribui lá no app do vendedor na rua daí então tem todas essas possibilidades da entrada do lead do larar para o pai por um o retorno também existe então pai por um devolve para o larar status se vendeu se não vendeu tags perdido como é que é a situação em cada situação de gatilho da automação do pai por um devolve lá para o larar as informações desse lead mexendo no status e tal até para mudar ele de fluxos né então pode mudar ele de fluxo de automação então hoje o larar é a plataforma oficial do pai por um nesse nesse conceito aí de automação de marketing vamos lá pergunta pergunta ô Danilo é eu acho que o Bruno vai dizer agora aí sobre o sobre o preço né se tá naquela promoção que tinha lá no início do que dois lá quando foi lançada a parceria e tal aquele aquele preço de um nove nove do larar lá tá valendo para agora no que quatro também opa temos sim inclusive vou até deixar aqui já o QR code direcionado exatamente para essa oferta exclusiva tá então a gente ainda mantém né conseguimos aí bater com a diretoria manter ainda os valores diferenciados então na parceria lá rar pai por ano combo aí a gente tá sim com oferta exclusiva com valor diferenciado sim Danilo pode procurar aí a gente que dá para a gente pôr em prática sim tá e a última pergunta aqui do Maurício né sobre a métrica é sobre a métrica de inside sales com origem de inbound marketing essa eu acho que eu respondo eu aqui é para vocês terem uma ideia de conversão a gente tem 0,75 por cento de conversão de visitantes para leads 35 por cento de leads MQL para SQL agenda com vendedor e neste último mês aí a gente fechou com 48 por cento de taxa de conversão do sales accept lead ou seja do SQL marcado lá né agenda marcada pelo pré-vendas que ocorreu 48 por cento é ocorreu de venda então no nosso caso aqui tá ponto 75 né depois 35 e 48 são as nossas taxas de de conversão aí é uma taxa bem alta a gente sabe que isso é não é não é um negócio comum mas essas essas taxas de conversões elas são passíveis de todo mundo atingir esses números tá é uma questão de priorizar quanto melhor o lead entrar no MQL melhor o melhor a taxa de conversão lá no final do funil então a grande dica para esse para esse processo para melhorar taxa de conversão é melhorar a entrada do lead na qualidade do lead lá no MQL e a gente sempre indica aqui fazer uma separação lead que vem de score entra no funil de prospecção normal como se fosse um outbound porque esse lead não é uma levantada de mão do SDR clássica para seguir né o modelo do MQL separa esse lead do score dentro de um funil específico consegue Renê consegue sim enviar e-mails é porque a cada etapa do funil você pode fazer uma automação no Pipe Run e essa automação vai mudar o gatilho de entrada nas automações de e-mails então no funil de pré-vendas tu manda uma automação de acordo com a etapa lá agendei quero mudar a régua de e-mail lado lá do marketing pode fazer sim a cada etapa do funil do Pipe Run ou seja dentro do Kanban padrão lá na pipeline a cada etapa daquela tu pode mandar uma informação para o Laha e aí alterar a posição ou seja o lead estava no fluxo 1 de pré-vendas vai para o fluxo 2 de entrega de cases vai para o fluxo 3 de apoio a vendas quando marca agenda e vai mandar vários e-mails sobre ROI sobre melhores práticas do seu produto e tal então pode sim isso é uma estratégia bem legal obrigado pela pergunta e Renê pela interação também Bruno para gente fechar aí chegamos os nossos 45 minutos como é que a gente faz para encontrar a turma aí como é que a gente faz para conversar com o time do Laha perfeito Fausto aí a gente tem os nossos contatos até tô deixando na tela agora também o QR code para a landing page onde a gente tem a inscrição inscrição do trial né então quando você faz a inscrição ali já vai cair para gente já vai fazer um contato eu deixo aqui também o meu contato então tem aqui o meu e-mail pode procurar a gente pelo nosso site pode procurar a gente ali pelas redes sociais tem muitas formas ali de poder se comunicar com a equipe da Laha para a gente bater um papo um pouco mais a fundo entender o teu projeto mostrar como a gente pode ajudar né modelar uma solução e mostrar como que a Laha pode ajudar a dar uma alavancada e automatizar de verdade o teu processo de marketing beleza é informações finais aqui então assim na próxima semana a gente vai tratar sobre sobre CS né projeto de CS então próximo webinar na sequência vai ser CS depois a gente tem um webinar para falar de LinkedIn né como fazer social selling no LinkedIn depois a gente tem mais webinar lá na frente para a gente falar exclusivamente de e-mail marketing e as melhores práticas então seguimos a nossa trilha obrigado pela presença de todo mundo obrigado Bruno Alahara pela parceria de sempre agradece o material vai ficar disponível depois no site do Piper Run a gente faz a faca com todas as perguntas e respostas e a gente divulga o vídeo também que vai ficar gravado e disponível para todo mundo pessoal obrigado pela presença né obrigado pela parceria aí por estar nos ouvindo e a oportunidade também de contar um pouquinho sobre automação e embalde marketing valeu valeu tchau tchau E aí